As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos iniciando mais um programa Jesus Sempre. Na apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Hoje iremos analisar um texto do livro Dias Venturosos do Espírito Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Pereira Franco. O nome do texto é O Reino dos Céus. Vamos então a ele. Permaneciam na musicalidade da natureza e na ressonância dos corações os acordes maviosos do incomparável Sermão da Montanha. A melodia daquela voz que enunciara as prodigiosas lições de esperança e de paz continuava em vibração doce no âmago de todos quantos a ouviam. As palavras pareceram fundir-se nos sentimentos do público, assinalando de forma especial cada um dos que estiveram presentes como jamais ocorreram anteriormente. Qual se nunca houvesse existido o passado, tudo agora se resumia nas expectativas do futuro promissor. As dores, que até então significavam amargura, apreensão, desar, perderam o significado perturbador para assinalarem os seus portadores com diferentes expressões que se tornariam eleitos para o porvir de todos. Antes, as dificuldades e os sofrimentos representavam desgraça, abandono do socorro divino, orfandade espiritual. A partir daquele momento, porém, não seria mais a mesma, não seria mais a mesma coisa porque uma era nova se iniciava, clareada por incomum sol de alegria, mensageiro de felicidade. Desde quando Jesus se acercara da multidão às margens do lago de Genezaré, houve uma significativa alteração na vida antitranquila e modorrenta dos habitantes da região. Acostumados à rotina e à submissão aos dominadores políticos e religiosos, todos cumpriam com os deveres que lhes eram assinalados, deixando-se arrastar quase indiferentes pelos pequenos sucessos diários. Todavia, quando se ouviram as primeiras notícias do Rabi, que se transformou repentinamente no sustentáculo de todas as ansiedades, um bulício permanente passou a agitar as pessoas e as comunidades instaladas à sua orla. De certo modo, aquelas águas piscosas que refletiam os céus sempre azuis e transparentes se tornaram a moldura fulgurante para a tela especial onde ele começou a escrever a música sublime dos seus ensinamentos, que jamais desapareceriam das paisagens terrenas. Ao lado de todos esses sentimentos incomuns para aquelas pessoas simples e modestas da Galiléia, paravam no ar dúlcidas emoções que embalavam os corações em festa contínua. Vejamos então, meus irmãos, o efeito do maravilhoso Sermão da Montanha. Esse Sermão maravilhoso que mesmo Gandhi, sem ser cristão, disse que se algum dia se perdessem todos os livros religiosos do mundo e só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Aqui nós estamos relatando, né, a Amélia nos está relatando o sentimento que ficou no coração de cada uma das pessoas quando elas ouviram o Sermão da Montanha. Então nós estamos observando o quê? Que o Sermão da Montanha, ele trouxe esperança e uma maneira diferenciada das pessoas verem as suas dores. Antes eram apenas dores e sofrimentos, mas a partir do Sermão da Montanha com as suas bem-aventuranças, todas as dores passaram a ser promessas de felicidade futura. Ou seja, bem-aventurados os simples, né, aqueles que têm fome e sede de justiça porque serão saciados, enfim. Bem-aventurados aqueles que tinham qualquer tipo de sofrimento, porque o futuro para eles seria de felicidade. Com certeza, Silvia. Esse que é o discurso máximo de Jesus, o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, é na realidade o grande ensinamento que o Mestre Amado nos deixou como reflexão máxima, porque trata da nossa felicidade. Mas, nessas nove bem-aventuranças, nós vamos observando cada uma delas e reparem muito bem, meus irmãos, que o Cristo de Deus começa a falar que bem-aventurados são os pobres de espíritos porque deles é o reino dos céus. Ele começa o Sermão da Montanha falando sobre o reino dos céus. E, na última bem-aventurança, ele fala sobre bem-aventurados são aqueles que são perseguidos e caluniados porque deles é o reino dos céus. Ele termina o discurso ratificando que é o reino dos céus, na realidade, o grande merecimento daqueles que vão sofrer perseguição, que vão sofrer, que vão passar por todas as dificuldades máximas. Mas, eu queria colocar também mais a importância dessa ensinamento do Cristo em relação à questão do reino de Deus que ele apregou por diversas vezes, Silvia. Jesus conta cinco parábolas falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E isso, ou seja, ele ia, aos poucos, tentando sedimentar que esse reino dos céus não era a questão que deveria ser compreendida de forma material, mas de uma outra forma que é como nós vamos agora observar nesse texto. Exatamente. Vamos, então, continuar a nossa leitura. Agora, a cada instante chegavam novas notícias e informações a respeito dos seus feitos e dos seus ditos, de boca a boca, em festival de beleza e de encantamento incessante. Os encontros sucediam-se ora nas praias largas, em ocasiões outras nas praças públicas, onde se reuniam as pessoas de contínuos na barca de Simão que ele havia elegido para a tribuna de dissertações encantadoras, tendo em vista a avidez com que todos o buscavam. O seu contato suavizava a espereza dos comportamentos agressivos das necessidades crescentes dos sofrimentos sem quartel. Estimulado por esse ser purificar de ansiedade após uma reunião que tivera lugar no seu lar, quando o mestre se dirigiu à praia para sintonizar com as forças vivas da natureza e melhor comungar com Deus, Simão, internecido, aproximou-se, cuidadoso, e após sentir-se notado, justificou a presença, elucidando que necessitava de informações a fim de acalmar o coração dos pensamentos que o dominavam naqueles dias. A noite esplêndida de estrelas que lucilavam à distância tinha quebrado o seu silêncio pelas ondas sucessivas que se arrebentavam nas areias de seixos e pedras miúdas, levemente sacudidas pela brisa ou pelos indefiníveis sons que se misturavam ao perfume suave das flores silvestres. Jesus sempre ouvia aqueles que o buscavam com um misto de ternura, bondade e mansidão, permitindo que se estabelecesse o intercâmbio de vibrações dulçurosas que passariam a impregnar o interlocutor para sempre. Animado pela expressão de doçura do amigo silencioso e atento, o pescador inquiriu, demonstrando interesse justificado. Falas a respeito do reino dos céus, enriquecendo-nos a imaginação com símbolos incomuns para nossa compreensão. Acreditamos nas tuas palavras. No entanto, acostumados à pesca rude, aos trabalhos desgastantes, sem hábitos mentais diferentes, todos nos perguntamos como será esse lugar. Eu próprio me tenho interrogado onde fica e como é constituído. Fez uma pausa emocionado, como se estivesse concatenando as ideias para logo então prosseguir. Gostaria, Senhor, que me explicasses, a fim de que, entendendo, também eu pudesse dizer aos companheiros que participam das mesmas interrogações. Vejam como o questionamento de Simão Pedro era o mesmo da maioria daqueles que ouviam Jesus falar sobre o reino dos céus. todos, na sua simplicidade, acreditavam que o mestre se referia a um lugar geográfico, a um reino realmente situado em algum local. E Simão Pedro, ouvindo tudo aquilo, ele vem, chega muito respeitoso diante de Jesus, e com o olhar de Jesus, ele vai e coloca que tem uma dúvida, Jesus o recebe com todo carinho, com toda atenção, e ele se anima de dizer que Jesus falava muito do reino dos céus, mas que ele não entendia muito bem, não sabia onde ficava. Então a dúvida aqui de Simão é justamente sobre essa. Que reino é esse? Onde é que é esse reino que o Senhor fala tanto? Eu tenho dúvida, não sei onde fica, não sei como se constitui, e os meus companheiros também estão, me informem, Senhor, como é isso, para que eu possa dizer aos outros também como é que ele é, né? Então Pedro, na sua simplicidade, na sua inocência, chega e coloca essa questão para o mestre Jesus, né? Silva, mesmo nos dias atuais, a compreensão do reino dos céus, ela ainda tem pouco entendimento para a maioria das pessoas. Por quê? Porque poucos somos aqueles que debruçamos sobre os textos, né? Para poder entendermos a orientação máxima do mestre. Mas ele muito bem exemplificou. Eu comentei na outra parte que Jesus contou cinco parábolas que falavam do reino dos céus. Se nós pudermos dividir essas parábolas, as duas delas são muito assim, pertinentes, são pequenas. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Nessas duas parábolas, Jesus fala exatamente sobre as pequenas coisas que o grão de mostarda, ele se transforma numa grande árvore e o fermento, né? A parábola do fermento, que o fermento vai se transformar no pão. E o reino dos céus, o que Jesus queria que eles entendessem? E que, na realidade, precisava de trabalho, de modificação e que as verdades de Deus, elas estavam acontecendo. Embora não fosse visível de uma forma concreta, mas que nós só enxergávamos principalmente o resultado final. Exato. Então, Jesus, ele tentou colocar isso de uma maneira muito simples. Fazendo o quê? Analogias para que eles pudessem perceber do que eles conheciam, que eram os instrumentos de trabalho, né? O grão de mostarda, o fermento, eram as coisas muito próximas a eles. E nas outras três parábolas que ele vai comentar também, da mesma forma. Que é a parábola do tesouro, a parábola da pérola e a parábola da rede. Também são parábolas pequeninas em que Jesus vai dar esse mesmo ensinamento. Em que eles tinham que perceber que esse reino, apesar de não estar ali crescendo naquele momento, necessitava de trabalho e entendimento para que isso, lá na frente, pudesse ser construído de fato. Exatamente. É isso que o mestre vai nos falar no próximo texto, né? Mas você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando um texto do livro Dias Venturosos, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E o texto que estamos ouvindo hoje é O Reino dos Céus. Vamos então continuar a nossa leitura. Abarcando a noite luminosa que dominava a paisagem à vista, o mestre paciente esclareceu. O Reino dos Céus É o recanto calmo e silencioso do mundo interior onde repousam todas as ansiedades. Enquanto se está na Terra, os seus domínios se ampliam pela consciência em tranquilidade, pelo dever retamente cumprido e domina o coração com bem-estar, envolvendo todo o mundo íntimo em harmonia. Proporciona alegria de viver, confiança no futuro, equilíbrio de ação e dá sentido à existência corporal. E mesmo quando advém a morte física do ser, ele o que se transfere para a imortalidade. Silenciou momentaneamente a fim de facultar ao discípulo compreender o conteúdo da lição, logo então prosseguindo. A vida na Terra é constituída pelos elementos que existem no Reino Eterno e que são adaptados pelas necessidades humanas ao seu desenvolvimento e progresso. Porque a criatura ainda se encontra em processo de evolução, as suas são construções primárias e grosseiras que lentamente se vão transformando para melhor a esforço de cada um e de todos reunidos. observa a delicadeza da flor do espinheiro que oscila ao vento e constatarás que é elaborada com a mesma substância dos seus espinhos que existem em sua haste. A luz prateada do astro que se engasta no infinito e que nos parece repousante com fria é ardente e insuportável na superfície dele. O orvalho que nos umedece a face e os cabelos tem o mar minituarizado, mas não é o mar gigantesco em si mesmo que está à nossa frente. Assim é o reino dos céus a que me refiro e que a todos nos aguarda. As suas fronteiras não podem ser conhecidas porque são infinitas. A sua constituição escapa a qualquer definição somente podendo ser apreendida pela emoção e a razão que dispensam palavras. Lá não existe sofrimento nem medo. A alma que o alcança liberta-se de preocupações e ansiedades, usufruindo das alegrias que na terra jamais experimentou. O amor é vivo e pulsante irradiando-se em todas as direções com a música divina que internece e sustenta a esperança, fungindo os corações uns nos outros, fundindo os corações uns nos outros sem desconfiança nem precipitação. Observem aqui, ouvintes, o que Jesus nos coloca como sendo o reino dos céus. O reino dos céus é um estado de alma. É aquela paz interior que nós sentimos quando temos o nosso dever retamente cumprido. É quando a nossa consciência não nos acusa de coisa alguma. Não nos chama a atenção com relação a nada de errado que tenhamos construído. é quando também nos sentimos felizes por termos tido a oportunidade de reparar erros. Ou seja, o reino dos céus que é edificado dentro de cada um de nós é aquele modelo de conduta, aquela maneira de se comportar de acordo com os ensinamentos evangélicos, de acordo com a moral cristã. Ou seja, cada um de nós pode edificar o seu próprio reino dos céus dentro de si mesmo, no seu interior. É vivendo em paz, em harmonia, é buscando fazer ao próximo tudo aquilo que gostaria que fizessem para si mesmo. Não é? É querendo para o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. Enfim, o reino dos céus, como falei, ele pode e deve ser edificado dentro de cada um de nós. É sinônimo de paz, de harmonia, de convivência fraterna com todos os nossos irmãos de caminhada. A relação que Jesus faz nas três parábolas seguintes que nós comentamos aqui anteriormente, a parábola do tesouro, a parábola da pérola e a parábola da rede, nas duas primeiras, na parábola do tesouro e da pérola, a parábola do tesouro conta que um homem encontrando no campo um tesouro vai ali, vende tudo e o compra. Na parábola da pérola, da mesma forma, um comerciante encontrando uma extremamente valiosa, vende tudo que tem e compra essa mais valiosa. E na parábola da rede, fala que os pescadores jogam a rede ao mar, trazem os peixes, recolhem aqueles que são os melhores e jogam fora os maus. Nas três parábolas, Jesus queria ressaltar exatamente essa questão do reino do Deus, do reino dos céus, que na realidade é a proposta divina do divino pastor, que era anunciar esse reino que está ao alcance de todos e que nós não alcançaremos se nós não modificarmos verdadeiramente o que nós procuramos em nossas vidas. No sermão da montanha, quando Jesus nos fala que nós devemos nos preocupar com o que comer, com o que beber, nós também devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual. se nós estamos de fato buscando esse reino de Deus para nós. E como você mesmo comentou, Silva, e o que Jesus exemplifica, o reino de Deus está dentro de nós. Exatamente. Se nós não buscarmos essa construção interior, não vai ser ninguém que vai chegar e vai nos demonstrar que ali ele se encontra. É necessário que nós façamos as nossas reflexões mais íntimas para que ele possa estar mais perto de nós e não fique como os questionamentos de Simão Pedro lá no início desse texto. Mas senhor, onde ele se encontra? Onde ele está? Eu tenho dificuldade de entender os meus irmãos também. Nos mostra aonde ele se encontra. E Jesus, educador excesso que era, nos traz esse sermão do monte que é o seu maior discurso de uma exemplificação total e ainda nos dá cinco parábolas que falam exatamente sobre a sua grande missão que era anunciar o reino de Deus e o reino de céu que estava próximo. Mas que ele mesmo ressaltou o reino de Deus o reino dos céus está dentro de vós. Exatamente. Vamos então continuar a leitura. Envolvendo o discípulo que tinha os olhos iluminados de esperança e sorria de júbilos ante a possibilidade de transladar-se para esse paraíso prosseguiu. O homem no mundo tudo mede pela pequenez da sua capacidade de entender a vida não conseguindo possuir capacidade mental para superar os limites nos quais se encontra enjaulado pelo tempo. No entanto, porque a vida orgânica é transitória momento chega em que ele se liberta do cárcere pela morte e defronta o mundo da realidade que ultrapassa sua capacidade de antecipação no qual se não foi vitorioso na luta contra as paixões e os vícios que o infelicitam prossegue sofrendo apegado aos interesses doentios a que se entregou. No entanto, quando consegue libertar-se das algemas do pecado das rudes injunções e afligentes que o apequenam havendo superado os desejos mausãos a inferioridade porque cultivou o amor e a virtude adentra-se pelo reino dos céus como triunfador após a refrega das batalhas vencidas e a superação dos sentimentos animais. Exatamente. Aqui Jesus explica como se pode edificar, como se pode alcançar esse reino dos céus. E ele diz que nós em geral na terra estamos muito ligados às coisas imediatistas às coisas da matéria e esquecemos daquilo que é mais importante que é a edificação a melhoria do nosso espírito. E ele fala que o homem quando ele consegue vencer esses instintos vencer essas suas tendências de só querer a matéria de só querer os bens materiais deixando de lado os bens espirituais ele adentra o mundo espiritual quando abandona a carne após o seu desenlace de uma maneira vitoriosa. Por quê? Porque ele soube efetivamente dar valor ao que verdadeiramente tem valor que é a sua elevação espiritual. Ou seja Silva Jesus ele pregou para todos nós que nós devemos trabalhar a questão da confiança a questão da paciência e a questão da participação na construção desse reino dos céus ou seja que tudo mais é secundário que nós devemos buscá-lo principalmente e nesse discurso em que o mestre amado encerra ele faz essas observações que elas fiquem que elas sobrevivam sobretudo todos os dias em nossas vidas Exatamente então vamos concluir a nossa leitura calou-se Jesus por instante para logo concluir a morte do justo a grande libertadora transporta-o para o país da felicidade total que já carrega interiormente e onde nunca mais se acabará hoje estamos lançando as bases colossais desse futuro e porque ainda não é conhecido experimentaremos a incompreensão dos sensualistas e gozadores dos que desfrutam o poder enganoso e a propriedade injusta dia virá porém que não está próximo nem longe no qual as criaturas compreenderão a necessidade de preparar-se para conquistá-lo e envidarão todos os esforços entregando a própria vida física a fim de desfrutarem dele por toda a eternidade não foi necessário dizer mais nada o silêncio que se fez natural estava saturado de bênçãos e Simão emocionado deixou-se arrastar pelas esperanças de o conseguir quase em êxtase de felicidade que lindo como Amélia encerra esse texto não é? efetivamente Simão compreendeu a mensagem e estava envolto num êxtase de felicidade pela possibilidade de conseguir ele sozinho só dependendo dele mesmo a edificação do reino de Deus dentro de si do reino dos céus e consequentemente de obter a felicidade plena e queremos aproveitar para lembrar os nossos ouvintes que eles poderão entrar em contato conosco por meio do WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro que é o 21 98486 7633 tendo o cuidado de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre lembramos também que os ouvintes que não tiveram oportunidade de assistir o nosso programa ao vivo poderão ouvi-lo pelo YouTube ou pelo nosso próprio Facebook o Facebook que é o programa Jesus Sempre então meus ouvintes queridos internautas desejamos a todos muita paz muita harmonia com Jesus Jesus Sempre Jesus Sempre A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Jesus Sempre A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro